Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer esse modelinho aqui pra vocês, ó, tá? Eu achei ele bem bonitinho, eu tenho ele aqui na fita número 5 no canal e eu vim trazer aqui ele na fita número 9 agora, tá? Essas fitas aqui são todas da Aquareliarte, tá? Essas decoraçõezinhos, esse apliquezinho também é dela, tá? E eu vou deixar o contato aqui na descrição caso vocês tenham interesse. Eu achei essa fita linda, tá? E aí eu quero trazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês a estampa certinha, tá vendo? Pra ficar ao lado da estampa certinha, tá bom? Então assim, desculpa, pra esse modelinho a gente vai utilizar 4 pedaços de 32 cm, tá? Aqui, ó, eu coloquei um alfinete pra baixo e o outro pra cima e aqui também um pra baixo e o outro pra cima, tá bom? E um pedaço opcional, dois pedaços opcionais de 65 cm, tá bom? Aqui, ó, a minha fita estampadinha, tá vendo? Ó, essa de estampa, essa fita estampada aqui, ela é da Bia Vendas, essa de docinho, olha que bonitinha. Tá? Eu vou deixar o contato dela aqui também na descrição. Eu escolhi uma fita, ó, que estejam todas as imagens pro mesmo lado, tá vendo? Pra facilitar pra vocês. Então aqui, ó, a imagem, a cabeça da imagem vai ter que ficar assim, ó, tá vendo? Ela vai ter que ficar dessa forma, a cabeça pra cima e o corpinho pra baixo, tá? Então eu vou fazer assim, ó, ó, a cabeça fica pra cima e o corpinho pra baixo, tá vendo? Então, ó, a cabecinha do cupcake fica virado pra cima e o corpinho dele fica virado aqui pra dentro, tá bom? Isso nas duas partes, ó, pra cima e pra baixo, tá bom? Aqui, ó, a marcação é de 11,5 cm. Eu vou deixar todas as informações na descrição e talvez eu coloque até aqui no vídeo, tá bom? Então vamos lá. A gente só vai fazer assim, tá vendo? A fita tá assim, ó, as marcações e a gente só vai fazer essa parte, a gente vira pra cá. Dessa forma. Vou trazer mais perto aqui pra vocês. E essa parte a gente vira pra cá, porque eles têm lado, tá bom? Tem ladinho certo. Então, ó, assim, aqui eu vou pegar e vou fazer o seguinte, ó. Vou unir os alfinetes, tá vendo? As marcaçõezinhas. Essa parte que fica a fita estampada por cima, ela vai começar, a gente vai começar com ela dobrando aqui pra baixo, tá? Dobrando pra baixo e depois essa parte que fica por cima lisa, também vem aqui por baixo. Ó, dessa forma, tá bom? Agora, essa parte aqui, ó, ela vem aqui pra pontinha de cima e essa vem pra pontinha de baixo. Tá? Ah, Fê, mas tá de ponta cabeça. Sim, esse lado ele fica de ponta cabeça, mas o nosso lado é esse daqui, ó. Tá bom? É esse o nosso lado. Então, ó, vai ser assim. Primeiro, a gente vai dobrar a parte que fica por cima, tá vendo? Essa parte aqui tá por cima. A gente vai trazer ela aqui na pontinha. É a primeira parte que a gente traz na pontinha. E essa daqui que fica por baixo, a gente vai trazer pra trás, tá bom? Ó, dessa forma. E aqui a gente vem e coloca um prendedorzinho. Não está de ponta cabeça, tá? Porque é esse lado que a gente vai utilizar. Tá? E agora a gente faz a mesma coisa com esse lado aqui, ó. Vou unir os alfinetes, tá? Ó, unir os alfinetinhos. Essa parte estampada é a que vai primeiro começar a dobrar, tá bom? Então, ó, essa parte a gente vem e dobra aqui pra baixo. Dessa forma. Deixa eu arrumar direitinho aqui. O encontro dos alfinetes, ó. Dobrei pra baixo. Tá vendo? Agora, essa parte aqui, ó, a gente também traz por trás. Dessa forma. Tá? Vai ficar assim, ó. Essa parte aqui, ó, ela vem aqui pra cima, tá vendo? Essa parte que fica por cima dessa fita aqui, ó. Ela vem por cima. E essa parte de baixo, ela vem aqui por trás. Tá bom? Aí, aqui, ó, a gente une tudo e coloca um outro prendedorzinho. Ó, vai ficar assim. Tá vendo? As duas partes iguaizinhas. Viu? E agora a gente vem alinhavando, tá? Eu primeiro vou alinhavar essa parte e depois essa. Se você quiser costurar, você pode, tá? Ó, se você quiser colar as partes, você pode, tá? Não tem problema. Ó. Venho um, dois, três, quatro. Tira o prendedorzinho, tá? Cinco. Vou tirar esses alfinetes, ó. Cinco. Aqui, ó, eu vou entrar os... Deixa eu arrumar aqui direitinho. O sexto pontinho vai entrar pegando a primeira parte da ponta, tá vendo? A primeira partezinha dessa ponta. E a segunda... E o sétimo, ó. A segunda parte. Tá? É importante prender todas as pontinhas pra que não solte o laço, tá bom? E aqui a gente dá mais cinco pontinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Ao todo, são doze pontos. Ó. Vai ficar assim. Se você já quiser fazer assim, ó. Franzi. Deixa eu arrumar aqui, ó. A gente vem franzindo. Arruma aqui o franzidinho, tá vendo? A gente arruma aqui o franzido e faz um pontinho, tá? Aí, esse saco. Fica prendendo, não? Ó. Meu Deus, tá difícil. Ó. A gente faz assim, tá vendo? Ó. Esse ladinho já tá pronto, tá? E aqui, ó. Fica mais fácil pra vocês. Se vocês não tiverem prática de emendar uma na outra, dá pra fazer assim, tá? E aqui, ó. Tá vendo? A gente vai começar agora por essa parte estampada. Essa daqui, a gente começou a alinhavar por essa parte lisa. E agora, pela estampada. Se você for fazer colado, independe de que lado você comece, tá? Ó. Um, dois, três, quatro. Tira. Cinco. Puxa aqui, tira os alfinetinhos. Cuidado pra não soltar as pontas, tá? Ó. Aqui a gente vai ajeitando. E aqui eu venho, ó. Desculpa, gente. Bati na... Ó. O quinto pontinho. O sexto, perdão. Entra em uma parte das pontinhas, tá vendo? E o sétimo, ó. Volta. Uma das partes das pontinhas. Tá? E aqui a gente dá mais cinco pontinhos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Vou trazer essa parte até aqui. E vou franzir também, ó. Primeiro eu vou franzir. Vou dar um arrematezinho aqui, ó. E agora a gente pode emendar as duas partes. Eu vou dar mais um pontinho aqui. E agora eu vou emendar as duas partes, ó. Vou trazer de um lado pro outro. Você pode fazer assim também e colar com cola quente aqui ao meio. Eu não vi... Eu não sei... Eu não lembro qual foi a artesã que eu vi fazendo isso. Eu não sei se foi a Letty. Mas eu achei legal também, tá? Então, você pode também fazer isso, tá? Ó. A gente... Só mais um pontinho aqui e pronto. Agora eu corto. E, ó. O lacinho vai ficar assim, tá vendo? Aí aqui a gente dá uma ajeitadinha, ó. Fica bem bonitinho, né? Fica bem delicadinho. E agora a gente vai pras pontas. Pra base, tá? A base é opcional. Eu sempre falo aqui. Eu já deixei até um... Um vídeo aqui com opções de base mais fáceis. Principalmente pra quem é iniciante, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar assim. Minha fita tá aqui. Eu pego uma ponta e jogo a outra pra cá. Tá? E jogo a outra pra cá. Aqui eu já vou medir, tá vendo? De uma ponta a outra, eu quero que tenha 14,5 cm. Então, eu venho com a minha régua aqui, ó. E vou medir aqui. Se não tiver, a gente vai ajeitando. Ó. Até chegar. Deu 14,5 cm. Tá vendo? Aí aqui, ó. Eu venho e trago pra cá. Deixa eu ver quanto que ficou aqui pra ponta. Porque eu quero que a ponta fique com 2 cm, tá? Ó, 2 cm a ponta. Então, tá certo. Aí, ó. Só vem no zigue-zague. Tá? É só um zigue-zague agora. Aqui, ó. Você pode usar o auxílio de... Prendedores de bico de pato, sim. Bico de pato. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Aqui, dá uma escorregadinha. Pra gente poder dobrar a fita ao meio e saber aonde a gente vai ter que alinhavar, tá bom? Ó. Eu vou trazer aqui. Vou marcar o meio. Vou marcar com um isqueiro pra ficar mais visível, tá? Ó. Ficou aqui a marcação? Eu venho alinhavando nessa marcação. Eu não conto ponto pra esse laço, tá? Eu só pego todas as partes mesmo. E acompanho aqui, ó. Tiro. E... Eu gosto de segurar aqui ao meio pra franzir, ó. Aí, de um lado eu vou empurrando e do outro eu vou puxando a linha. E aqui eu dou três voltinhas. Eu sempre dou três voltinhas, gente. Tá? Só pra ficar mais firme assim, ó. Aí a gente arruma. E faz o arremate aqui atrás. Eu não vou fazer acabamento, tá, gente? Uma que eu tô com cem bico de pato de novo. Grande. Eu não tenho. Eu só tenho esses pequenininhos. E ele não comporta um laço. Pra um laço desse tamanho eu sugiro um bico de pato de seis centímetros. Tá? Ó. Aqui você pode fazer assim, ó. Solta, né? Porque eu deixo grudadinha as pontas. Então, ó. Aqui eu corto mais curtinho e aqui um pouquinho menor. Só pra ficar esse nuance, sabe? E aqui eu faço a mesma coisa. Só um pouquinho, tá vendo? A ponta vocês cortem da forma que vocês preferirem, tá, gente? E agora a gente sobrepõe um lacinho no outro. Vou passar cola aqui, ó. Passa uma quantidade razoável, tá? Porque o lacinho é grandinho. Ou se você quiser, você pode emendar costurando. Não tem problema. Fica a critério de cada um. Ó. Pressiona, tá vendo? Pra fixar. Eu só vou passar a fitinha de acabamento em volta. Não sei se esse sorvetinho vai ficar bom, ó. Ou se eu coloco um finalizador. Eu acho que eu vou colocar um finalizador do infinito A, tá? Deixa eu pegar aqui um lacinho. Ó. Pra fazer esse finalizadorzinho, ó. Tá vendo? Ele tem uma película. Então, a gente precisa tirar essa peliculazinha dele. Pra ele não deixar o brilhinho fosco. Tá vendo, ó? É uma película que vem pra proteger e não arranhar. Aí aqui, ó. Eu venho, corto um pedacinho de fita. Aqui eu pego. Enfio aqui, ó. Embaixo. Encaixo a fitinha aqui embaixo. E volto com ela aqui por cima. Tá? Vai ficar assim, ó. Pro acabamento, a gente põe um pinguinho de cola aqui ao meio, ó. Gente, eu quero ver como eu vou viver sem esses finalizadores agora. Porque eu achei ele maravilhoso. E ele deixa uma elegância pro laço, por mais simples que ele seja. Ó. Posiciona aqui ao meio. E aqui atrás a gente faz um acabamentinho. Tá? Só vou fazer aqui rapidinho com vocês. Depois eu tiro. Caso esse lacinho vá pra tiara, tá? Ó. Deixa eu prender um alfinetinho. Ó. E o nosso lacinho está pronto. Tá bom? Olha que bonitinho que ele fica, ó. Tá vendo? Aí aqui vocês ajeitam. Se vocês quiserem mais redondinho aqui, ó. Só encaixar o dedo aqui dentro e levantando assim, ó. Tá? Mais abertinho assim. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal pra gente chegar logo aos 100 mil inscritos e ter outro sorteio por aqui, tá? Ó. O amarelo com preto e o rosinha. Tá bom? Eu não coloquei o sorvetinho porque eu achei que a... Que a fita, como ela é muito estampadinha, ela ia ficar muito chamativa o laço. Igual esse daqui, ó. Tá vendo? Eu só coloquei um brilhinho de coração que ficou bem bonitinho. Ou você também pode colocar esses sinalizadores. Tá bom? Mas eu quis fazer um pouquinho diferente. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, se inscreva. Deixa seu like. Me siga também no Insta, tá? Eu vou deixar o telefone das lojas que eu utilizei, os materiais, tudo aqui embaixo na descrição. As medidas na descrição. E também eu vou deixar o... O valor sugerido, tá? Para... De vendas aqui no comentário, os ticsados. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.